Agora é a terceira parte do resumo da apresentação desse maravilhoso disco Music Machine de 1977 da Keitel, época das discotecas. Estamos ouvindo agora a quarta música do lado 2, Dreamers, com o maravilhoso duplo Fletcher Woods Mac. E esse é o Fletcher, Fletcher Woods Mac. Sim. Bom, a outra é uma música daçante e agradável de se ouvir Rockbox Rockbox Corporation Olha a faca! Olha só, melancia é ótima Melancia, como melancia sempre, como eu comi Hidrata o corpo, hidratante natural Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Agora outra, essa aqui é a última, a número 18, décima oitava música do disco... I'm Boogie Man com Kisses Sunshine Band. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E aí 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 E aí